Olá, meu nome é Lina Kim e hoje nós vamos continuar vendo a prova de Topic, prova número 52, parte IRQ, da questão 40 ao 50. No número 40, na página 11, nós vamos ver o bilhete de transporte, que é o de KTS, que é o trem bala que vai de Seul, para Busan e outras cidades e vice-versa. Então vamos ver esse daqui, você está vendo que no bilhete a letra maior que se destaca está escrito Busan, embaixo também está escrito Busan, nós podemos ler em inglês. E tem uma setinha dizendo que vai para Seoul, está escrito em Seoul em coreano e logo abaixo em inglês. Então vamos verificar o que que essas questões de 40, 42 está querendo. Então circula ele para você prestar atenção de que aqui do 40 ao 42 é para você escolher a opção errada, a opção que não bate com o contexto da imagem. E entre parênteses, ele mostra cada exercício desse, quantos pontos estão valendo. Vamos lá? Número 1, Busan으로 갑니다. Busan으로, então Busan,으로 é para 갑니다. 갑니다 é de ir. Então esse aqui, vai para Busan? Esse aqui está errado, porque é de Busan para Seoul, então está indo para Seoul, não para Busan. Então essa aqui está errada, essa na verdade seria a resposta que ele está pedindo. Só que vamos só conferir, a segunda, a terceira e a quarta, se está correto. 2, 저는 5만 9천 원입니다. Então 5만 9천 원, que é a moeda coreana, 59 mil. Vamos ver o preço. Ali embaixo do tiquete está escrito, que é o preço, 5만 9천 원, 59.000, 59 mil. Won, que é a moeda coreana. Número 2 está correta. Número 3, 아침 9시에 출발합니다. 아침 9시에 출발합니다. 아침 é de manhã, 9시, 9 horas. 출발, 출발 é de partir, então que vai partir às 9 horas da manhã. Vamos ver lá embaixo. Busan, embaixo está escrito 9 horas. E depois em Seoul, Seoul, está escrito 11 e 30. O texto está correto, né? Parte às 9 horas. O primeiro 3 também está correto. 4. 5월, 5일 é, 기차를 합니다. 5월 é de maio. 5일 é dia 5. 기차 é trem. E 합니다. Quando você entra num transporte, a gente usa 합니다. Então, esse vamos ver lá em cima. 2017, maio, 5. 기차는 시팀을, 월, 오일. Então, tem aqui, 월, 오일. Esse aqui, número 4, também está correto. Então, a resposta que ele está pedindo, que é a resposta errada, é a número 1. E o trem não vai para Busan, vai para Seoul. Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima? Página 12, número do exercício 41. Aqui também, lembrem-se, é para escolher a resposta errada. Vamos lá. 미용시, vamos ler juntos? 미용시, vírgula. Então, é um bilhete para mío, né? 제 친구가 회사에 왔어요. 제 친구의 미니아 미니가 회사의 인프레사 왔어요. 오늘의 모시 친구와 모아 미니가 점심을 워모스 먹을게요. 워모스아. 점심 맛있게 드세요. 그럼, 제 친구의 미니아 모소, 아시게, é bem gostoso. 제, 어, é de 고마, né? Com respeito. Embaixo, a assinatura, sumi. Então, a pessoa que está escrevendo esse bilhete é a sumi, que assinou. E esse bilhete é para 미용. E está escrito lá na primeira linha. Vamos conferir qual que é a resposta errada. Número 1. Então, a sumi, que assinou o bilhete aqui, foi ela que escreveu, né? Então, essa resposta número 1 está correta. Número 2. Sumi-shin은, a sumi, que se eu ia obedece, 친구를 만남니다. Então, de encontrar. Encontrar uma amiga. Encontrar o amigo ou amiga. Então, aqui também está correto. Porque ela fala que a amiga veio visitar a empresa e vão almoçar juntas. Número 3. Então, a sumi escreve um bilhete dizendo que a amiga dela veio para a empresa, certo? Então, aqui no 3 também está correto. Vamos ver a quarta. Sumi-shin은, sumi, que escreveu o bilhete. Mi-yong-shi-wa, com a Mi-yong, que é a pessoa que ela deixou o bilhete. Cheom-shin은, 먹을 겁니다. Vai almoçar junto. É verdade? Não. Porque ela fala que não vai poder almoçar com a Mi-yong porque a amiga dela veio, certo? E que ela vai almoçar com a amiga dela. Então, essa resposta está errada. Então, a resposta do 41 é o número 4. Vamos lá para o exercício número 42. Vejam ali que é o convite para um concerto, tá? Um cartaz. Número 1. Um-ma-ke-nu. Um-ma-ke é concerto de música. Aqui também está na segunda linha, bem grande, está escrito chagun. Um-ma-ke, concerto. Chumare-hamnida. Chumare-final de semana. Vamos ver se o concerto acontece no final de semana? Procurando aqui, il-si, que é a data, está escrito ou-or, i-si-bir, que é maio, dia 20. Entre parênteses, tem o dia da semana. Ho, de tuyo-i, que é sábado. E, dia 21, entre parênteses, ir, que é domingo. Então, o concerto acontece no final de semana? Sim, acontece. Essa resposta está correta. Número 2. Um-ma-ke-nu. Então, esse um-ma-ke vai acontecer no ha-nel-gong-on. Vamos ver. Logo abaixo da data, tem aqui, 장소, que é local. Vai escrito aqui, ha-nel-gong-on. Então, a resposta está correta. Vamos lá no número 3. Um-ma-ke-nu. 저녁, 8시-ye, 끝�-nida. Então, aqui fala que o concerto, um-ma-ke, 저녁, é noite, 8시, 8 horas. Kunt-nambida é de terminar. Então, vamos lá. Il-si é, i-di-dia, si-di-hora. Então, nessa linha tem a data e a hora. E aqui, depois da data, está escrito assim, depois da vírgula. O-hu, yosashi, até yodoshi. E tem um tracinho assim, né? Então, significa aqui, a tarde, das 6 horas da tarde até as 8. Então, esse 8 horas é a noite. Então, aqui essa resposta está correta. O concerto termina às 8 horas. Agora, o último, o número 4. Um-ma-ke-nu. E-so-yong-si-ga, do-re-ru, pul-un-ni-da. Então, nesse um-ma-ke, nesse concerto, E-so-yong-si. E-so-yong é o nome da pessoa. Do-re-ru, música, pul-un-ni-da, de cantar. Então, vamos ver aqui. Aqui embaixo, tem dois quadradinhos. Está escrito assim, do-re. E está escrito o nome, Kim-young-su. E do lado, Ki-ta, E-so-yong. Quem que vai cantar a música? É a E-so-yong? Não. A E-so-yong vai tocar Ki-ta. Então, essa resposta está errada. E como o exercício do 40 ao 42 é para você marcar a questão errada, A resposta do número 42 é o número 4. Tudo bem? Então, prestem atenção porque nessas questões, estava escrito no texto, no título lá em cima, que era para escolher a opção errada. Agora, vamos lá. Do exercício 43 ao 45, o que ele está pedindo? Então, a seguir, é parecido. Escolha o que está mais se aproximando, o que está parecido. Então, vamos ler o que está dentro do quadrado e aí, das opções que tiver abaixo, a gente vai escolher o que está querendo dizer dentro do quadradinho. Vamos lá? 43. 4. 8. 8. 9. 10. 8. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 17. 17. 17. 19. 20. 20. 21. Eu, 과자를, biscoito, sal 겁니다. Vou comprar. Essa aqui está errada, porque ela falou que ela preparou. Número dois. 친구가, o amigo, 과자를, biscoito, 만들었습니다. Essa aqui está errada, preparou, amigo não preparou, eu que preparei o texto, a pessoa que fala que preparou, porque é aniversário do amigo. Então, essa também está errada. Número três. 친구가, o amigo, 친구가, o amigo, seu amor é presente, 주었습니다, que deu. Então, essa aqui está errada, porque essa pessoa que escreveu, disse que preparou um presente para o amigo, e não que recebeu. Essa três também está errada. Vamos ver a última, a quatro. 저는, eu, 내일, amanhã, 친구에게, para o amigo, 과자를, biscoito, 줄 겁니다. Vou entregar. Então, essa resposta número quatro está correta, porque ela fala que preparou um biscoito, e que amanhã vai entregar. Tudo bem? Então, a resposta certa do número quarenta e três, é a opção número quatro. E essa resposta está na última frase do quadradinho que lemos, porque ele fala assim, 내일, amanhã, 친구에게, para o amigo, 선물을 겁니다. Vou presentear. Então, a resposta que tem o mesmo sentido, a frase em si, não está muito diferente do que você leu no quadrado. Então, prestem atenção, que aí você consegue responder sem muita dificuldade. Então, vamos seguir para o número quarenta e quatro. 오늘, hoje, um transporte público. Então, ponto aqui, então, foram de ônibus, ponto. Yomaru, o filme, robo, de assistir, uri-chi, mas nesse caso, lembra que os coreanos falam, uri, para quando for minha casa, em vez de falar, le-chi, eles falam, uri-chi. Então, uri-chi, na minha casa, gachi, é junto, 저녁, 먹었습니다. 저녁, é jantar, 먹었습니다, é de comer. Então, depois de assistir o filme, elas foram para casa, jantar juntos. Vamos lá? Número um. 저는, sumi-chi와, junto com a sumi, 영화를, filme, 봤습니다. Assisti. Então, aqui, essa resposta está correta. É, a pessoa assistir o filme, junto com a sumi-chi. Isso fala bem no início, né? One sumi-chi와, 영화를, goro, gast습니다. Bom, essa aqui, é a resposta correta, número um. Agora, vamos só conferir, se as outras questões estão erradas, e por quê? Vamos lá, número dois. 저는, eu, 영화만까지, até o cinema, gorozo, gass습니다. gorozo, andando, foi andando, gass습니다, né? Então, elas foram andando, não, foi de ônibus, então, essa resposta está errada. Número três, 저는, 식당에서, eu, no restaurante, 저녁 식사를, 저녁 é noite, 식사, é de refeição, então, aqui seria jantar, essa resposta está incorreta, porque ela fala, foi junto com a sumi-chi, para a casa dela, jantar lá, então, essa resposta número três, está errada. Número quatro, 저는, eu, eu, 영화만에서, no cinema, sumi-chi, a sumi-chi, 만났습니다, encontrei. Essa aqui, está errada, porque ela encontrou com a sumi, e elas foram juntas de ônibus para o cinema. Então, aqui no número quarenta e quatro, a resposta correta é número um. 저는, sumi-chi와, 영화를, 같습니다. Tudo bem? Vamos seguir para o número quarenta e cinco. Vamos ler juntos? 저는, eu, 보통, normalmente, 자전거를, 타고, 자전거 é bicicleta, 타고 é andando de bicicleta, né? 출근합니다. 출근 é quando você vai trabalhar. ponto. 자전거를, bicicleta, 하면 andando, 운동도 할 수 있어서, por poder exercitar, também, 좋습니다. É bom. 그런데, 오늘은, mas, hoje, 다리가 아파서, apenas, 다리, 다리가 아파서, 아파, é gi estar doente, 잡아서, 택시를, táxi, 하고, 출근했습니다. 하고 é quando você pega um transporte. 출근했습니다 é de você ir trabalhar. Então, aqui a pessoa, normalmente vai trabalhar de bicicleta, mas, porque a perna está doente, foi trabalhar de táxi. Número 1, 오늘은, hoje, 회사에, meu trabalho, 가지 않습니다. 가다, é de ir, 안습니다, é de, não, negativo, né? Então, aqui, está errado, porque ele falou que ele foi trabalhar sim. Número 2, faço esporte, pratico exercício. Essa aqui, está errada, porque ele fala que normalmente vai de bicicleta trabalhar, e que isso seria um esporte, e que isso seria um exercício. Então, de, essa número 2, dizendo que vai para o trabalho, e que lá faz exercício, está errada. Número 3, 저는, eu, 보통, normalmente, taxir, taxi, 타고, 가다, é quando você pega o transporte público, né? 회사에, 갑니다. Então, está falando que normalmente pega táxi para ir trabalhar? Não, esse aqui está errado, o número 3 está errado, porque aqui, o quadradinho começa dizendo que, 저는, 보통, e normalmente, eu, vou trabalhar de bicicleta, 자전거로, 타고, 출근합니다. Essa é a primeira frase, do quadradinho. Então, essa aqui, está errada. Número 4, 오늘은, hoje, 다리가, a perna, 아파서, por estar doendo, 자전거를, bicicleta, 못, 탑니다. Então, aqui, ele fala que, hoje, por estar com a perna doendo, não pode andar de bicicleta. Então, essa resposta número 4, é a correta. Tudo bem? Então, podemos passar para a próxima? Número 46, ao 48, vamos ver o que ele pede. 다음, depois de ler, a seguir, 중심, 생각을, 중심, é o centro, central, 생각을, pensamento, escolha. Então, vamos ler o quadradinho. 제 친구, Mari 씨가, minha amiga Mari, 오늘, hoje, 고향으로, porag았습니다. 고향 é terra natal. Então, porag았습니다, ela voltou. Ponto. 우리는, nós, 공항에서, no aeroporto, 인사를 했습니다. 인사 é, cumprimento. Ressimidade fazer. Então, fizeram despedida no aeroporto. Ponto. 저는, eu, Marichua, com a Mari, 헤어져서, por separar, numuri, numure lágrimas. 났습니다. É que, apareceram. Então, caiu lágrimas. Ponto. Vamos ver, onde, dessas quatro opções, vamos ver, qual é a resposta, que tem o, o tema central. Número 1. 저는, eu, 고향에, no terra natal, 가려고, 했습니다. 가려고, é de ir. E, 했습니다, 가려고, quando termina com, 요고, é que, ia ir. Né? H했습니다, é de fazer. Então, aqui, está dizendo que, a pessoa que está dizendo no quadrado, que ela ia para a terra natal, não, essa aqui está errada, porque ela fala, que é a outra pessoa, Marishi, que ela vai se separar, né? Que é a amiga dela, Mari, que está voltando para a terra natal. Então, número 1, está errada. Número 2. 저는, eu, Marishi, 가, Amari, 떠나서, 떠나다, é de partir. 슬펐습니다. 슬프다, é de estar triste. Então, essa resposta é verdade, porque ela fala no final, que, a última frase no quadrado, fala, 저는, eu, Marishi, 와, 헤어져서, por separar, com Amari, 눈물이 났습니다. Então, se caiu lágrimas, é porque está triste. Então, essa resposta está certa. Mas, vamos ver as outras questões, antes de dizer que essa é a resposta correta. Número 3. 저는, eu, Marishi, 고향에, então, para a terra natal da Mari, 하고, 싶었습니다. Eu estava com vontade de ir. Isso aqui é verdade? Não, porque em nenhum momento, ela fala que ela, quer ir para a terra natal, da amiga Mari. Então, essa aqui está errada. Número 3, é errada. Número 4. 저는, eu, 공항에서, no aeroporto, 친구를, amigo, 만나고, 싶었습니다. Então, 만나고, é de encontrar, de 만나다, né? 싶었습니다, é ter vontade. Então, ela fala no texto, que ela tinha vontade de encontrar algum amigo, no aeroporto? Não, porque ela foi no aeroporto, com um objetivo, de se despedir da amiga, que estava indo embora, para a terra natal. Então, esse número 4, está errado. Então, como nós vimos anteriormente, o número 2, está correto. tudo bem? Agora, 47, também, é para procurar, a frase que resume, e que tenha o conteúdo central, do quadradinho, que nós vamos ler a seguir. Vamos ler o 47? Imagine, 아버지 e, 아버지 e pai, 가방은, amala, 오래됐습니다. Então, 5 steps, value, bom, 저는, eu, 아버지 e pai, 가방을, amala, 바꿔, editar o cal, 그리고, gente, ela, 싶습니다. Tenho vontade, bom, 그래서, por isso, 요즘, ultimamente, arbeite, arbeite é bico, 하고 있습니다. Estou fazendo, bom, vamos ver as frases abaixo, número 1, 저는, eu, 아버지 e, do pai, habangui, amala, 좋습니다. Gosto, 좋ar é de gostar, né? bom, essa aqui está, errada, porque, ele diz aqui na frase, que a mala do pai, está tão velha, que ele quer trocar, até por isso, ele está fazendo o bico, né? Então, essa número 1, está errada. Número 2, 저는, eu, eu, alivai, que, o, bico, né? O trabalho, o, chá, de, leogô, o, leogô, no sentido de, está querendo procurar, vai procurar, que ainda não procurou. Então, essa daqui está errada, porque aqui diz que ele, ultimamente, está fazendo, a última frase que termina no quadrado, diz que ele está fazendo o trabalho, temporário, o bico, ultimamente, para, trocar a mala do pai. Então, essa aqui, número 2, está errada. Número 3, 저는, eu, 아버지께, para o pai, 가방을, a mala, chá, 드리려고, 합니다. Então, chá, é de comprar, chá, chá, é de dar, mas, chá, chá, é de fazer ainda, chá, ní, então, é verdade, porque ele está trabalhando, para juntar um dininho, para comprar, a mala para o pai. Essa aqui, está correta, mas vamos só conferir, mais a última opção, número 4, 저는, eu, 가방, é mala, mande, é de, mande, 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 é de fazer, então, de fabricar, de produzir. Hésar é, na empresa, ir, hago, chip, sim, ní, da, ir, hago, chip, sim, ní, ir, é de trabalhar, chip, sim, é ter vontade. Então, essa daqui, está errada, porque em nenhum momento, ele diz que quer trabalhar numa empresa que produz mala. Ele está trabalhando, fazendo um mico, para juntar um dinheiro para tocar a mala do pai. Então, a resposta correta é número 3. Tudo bem? Vamos agora seguir para o número 48. 저는, eu, 주말에, no final de semana, 항상, sempre, 민수 씨와, 민수, 공민수, 테니스를, cim니다. Tênis, cim니다, é de praticar o esporte. Eles jogam o tênis juntos. Ponto. 그런데, mas, 민수 씨가, o 민수, 일 때문에, 일 é trabalho, 때문에, por causa disso, então, por causa do trabalho, 외국 é 갔습니다. 외국 é estereo. Hada é de ir, então, foi por estereo. Ponto. 저는, eu, 민수 씨가, o 민수, 빨리, é rápido, 오면 좋겠습니다. 오면 é de, oda é de, vir, 좋겠습니다, é de, gostar. Seria bom. Então, vamos ver as opções. Número 1. 저는, eu, 테니스를, 테니스, 배우려고, quer aprender, 합니다. Está, querendo aprender. Aqui está errada, porque ele, sabe jogar, tanto que ele joga, normalmente, tipo, 민수, né, que foi viajar. Número 2. 저는, eu, 외국에서, então, no exterior, 일을, trabalho, 하려고, 합니다. Eu, estou, pensando em fazer, então, 하려고, 요고, é tipo, que você, está pensando em fazer, está planejando a fazer, então, você usa esse, 요고. Isso é verdade? Não, aqui está errado, porque ele não está pensando em trabalhar fora. Quem foi, para o exterior, a trabalho, foi o 민수. Número 3. 저는, eu, 민수 시와, junto com 민수, 테니스를, 테니스, 치고 싶습니다. Quero, praticar. Então, esse aqui, é uma verdade. Ele praticava, e aí, como ele foi embora, por causa do trabalho, ele foi viajar a trabalho, ele está todo esperançoso, só esperando ele voltar, porque, no final do quadrado, ele termina com a frase dizendo, que gostaria que o 민수 voltasse rápido. Por quê? Porque ele quer jogar tênis com o 민수. Então, essa número 3, está correta. Mas, vamos checar, se o número 4 está errada, para ter certeza, que a resposta 3, é a correta. Número 4, 저는, eu, 민수 시와, junto com 민수, 같이, junto, 외국에, no exterior, 가고 싶습니다. 가다 é de ir, 싶습니다, 싶다 é de querer. Então, é verdade isso? Não. Ele não quer, viajar para o exterior, junto com 민수. Ele está esperando o 민수 voltar, para jogar em tênis, junto novamente. Então, a resposta correta, é a número 3, 저는, 민수 시와, tenis를, 치고 싶습니다. Agora, vamos virar a página, para a página número 15, 49 a 50, vamos ler o enunciado. 다음을 읽고, lendo a seguir, 물음에 답하십시오. 물음 é pergunta, e 답 é resposta. então, está falando, é para responder a pergunta. Só que assim, prestem atenção, que no número 49, tem o que, ó, dentro da bolinha, e aí, só que, dentro do quadradinho, no texto, também tem um espaço vazio, com que, ó. então, é para colocar uma das palavras, preencher o espaço vazio, né? Então, vamos só dar uma olhadinha na pergunta, antes de ler o texto, para ser mais rápido, porque nós precisamos ganhar tempo, na hora da prova do tópico. 기역에, então, dentro da bolinha com 기역, 들어갈, entrar, 알만은, 알만은, é o que se encaixa melhor. 말을, Então, é para escolher, a palavra, que se encaixa melhor, naquele contexto. Vamos ver, número 1, 좋으면, se gostar. Número 2, 좋지만, mesmo gostando, apesar de gostar. Número 3, 좋ado, mesmo que goste. 4, 좋んで, estou gostando, é bom, tá? Então, vamos ver no quadrado, o que seria melhor se encaixar aqui, tá? eu, 혼자, sozinho, 여행하는, é de viajar, fosse, é isso, né? Essa coisa, 좋아합니다, eu gosto, ponto. 보통, normalmente, 여행, 기간이나, 여행 é viagem, 기간, é o período, tempo. 장소를, o local, 정하지, 않고, 정하다, é de escolher, tá? decidir. 않고, é de não, negativo, 여행을, a viagem, 떠납니다, é de partir, ponto. Yúmyungan, é de famoso, 관광지, 보다는, 관광지, é local de turismo, 보다, é doque, então, do que lugar, de turismo, 작은, pequeno, mael을, 다닙니다, mael e aldeia, e 다닙니다, é de ir, donde visitar, ponto. 저는, eu, 운전을, dirige, 하면서, fazendo, dirige, indo, 여행, 하는데, viajo, 예쁜 경치가, 예쁜, e de bonito, 경치, é paisagem, 보이면, 보이면, é de si, eu, avistar, 내려서, 구경합니다, 내리다, é de, deser, no caso, né, deser, e, 구경합니다, 구경, é visita, então, apesar, desi, e, né, 봉구, 여행하는, 곳이, 여행, e, viagem, 곳, é de lugar, então, o lugar da viagem, entre parentes, 오레 동안, é por muito tempo, 지네, terdo, 지네, é de passar os tempos, terdo, é de ter tempos também, 있습니다, tem, então, vamos ver aqui na última frase, porque a palavra é de, é gostar, 좋다, então, o verbo é o mesmo, mas, qual é o tipo de verbo, que se encaixa nessa frase aqui, 여행하는, 고시, o lugar da viagem, 조우면, esse, 음연, é no caso de, se, gostar, então, aqui seria, é o lugar da viagem, se, gostar do lugar da viagem, vamos ver o conteúdo, o restante, 오레 동안, por bastante tempo, chinês, tudo, e se mirá, também poderia ficar, então, aqui seria assim, se o lugar da viagem, for boa, poderia, o retornar, é por mais tempo, poderia ficar, aqui tem sentido, né, então, essa resposta, poderia ser a correta, mas, vamos, só dar uma olhadinha, em dois, três e quatro, para ver se, é, número um, é a resposta correta, você usa, quando você for dizer, é bom, mas, depois do, é negativo, seria no, por exemplo, você usaria assim, é, sabe quando você gosta, desse casaco, vamos dizer, você gostou dele, só que lá fora, está fazendo maior frio, ou na Coreia, está nevando, então, por mais que você goste, dessa blusa, você não vai sair na rua, com ela, certo, então, você pode dizer, eu gosto dessa blusa, mas, eu não posso sair com ela, então, tu, ti, man, o ti, man, é esse, mas, é assim, é, sabe, no sentido de, mas, você gosta, mas, vai vir, no sentido, negativo, então, só que, aqui na frase, o sentido, não é negativo, é, é o contrário, é positivo, está dizendo que, pode continuar mais, então, esse, tu, ti, man, esse final, mas, não cabe aqui, né, então, essa resposta 2, não é, vamos conferir, a 3, cho, ado, esse, ado, é, mesmo que goste, o do, é, também, né, então, cho, ado, é, mesmo que goste, tá, então, aqui, ficaria assim, se, mesmo que eu goste, do lugar, de viagem, eu poderia ficar, mais alguns dias, por muito tempo, faz sentido, não, como aqui é, mesmo que goste, eu não posso, ficar mais tempo, aqui, esse, ado, caberia mais, se fosse assim, mesmo que o lugar, for lindo, cho, ado, e, podo, não posso, ficar mais, né, aí, então, aqui também, cho, ado, então, tem que, aqui, o antes e o depois, são o sentido contrário, tá, são opostos, ou negativos, então, esse número 3, também não é, número 4, cho, unde, ou cho, unde, é, tá falando, é bom, mas, você usa cho, unde, pra você, dar alguma justificativa, depois, pra, assim, essa cor é boa, mas, acho que seria melhor, se fosse um rosa, mais escuro, sabe, assim, então, vê se faz sentido, o lugar da viagem, é bom, mas, é, posso ficar por mais tempo, existe o sentido aqui? Não, né, então, esse mas, não, não tem a ligação, natural, com o que vem antes e o depois, então, o que mais aqui se encaixa, naturalmente, é se gostar, de acordo com o conteúdo, né, porque, se o lugar que a gente vai viajar, gostar, se eu gostar do lugar que eu viajei, eu posso estender a minha viagem, certo? Então, dê uma estudadinha, vamos estudar só esses finais, gripa esse, chô, um, myeon, chô, chì, man, chô, adô, chô, um, dê, então, tenta procurar, em alguns livros que você tiver, algumas palavras com esses finais, e traduzir, e fazer frases com essas situações, para você entender e você conseguir fazer a escolha correta na questão da prova, então, a resposta correta do 49, é número 1, chô, myeon, certo? Então, vamos lá para a nossa última questão de hoje, número 50, vamos ler juntos? o texto desse conteúdo, 같은 é de igual, de ser o mesmo, é de escolher, Então, vamos escolher das frases abaixo, que tem o mesmo conteúdo, que nós lemos em cima, no quadradinho, número 1 é, chô, nôn, eu, jô, 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 é de quando eu viajo, jô, é você mesmo, un, jô, nè, ham, nè, un, jô, nè, dirigi, ham, nè, de fazer, então, aqui ele fala, que ele costuma viajar, é, dirigindo, sozinho, então, essa é a resposta número 1, está correta, vamos ver se as outras questões, estão erradas, só para ter certeza, que essa número 1, é a resposta correta, vamos lá, número 2, jô, nè, jô, é de várias, sarangwa, pessoas, ham, kè, é junto, jô, jô, nè, viagem, ham, nè, falso, ele costuma viajar, junto com, pessoas, é verdade? Não, essa aqui está errada, porque ele começa o quadradinho dizendo que, 저는, 혼자, 여행, 하는 것을, jo합니다, então, a segunda palavra que ele usa aqui no texto, 혼자, é sozinho, então, essa número 2 está errada, número 3, é o período da viagem, é de decidir, de escolher, é depois, é de viajar, então, essa aqui está errada, porque ele fala que ele não, às vezes, ele parte para viajar sem escolher o lugar e o tempo, que é a segunda frase, né, que normalmente ele viaja sem definir o período e o local, então, essa aqui está errada, a número 3 está errada, vamos ver a número 4, a última parte, 저는, eu, 여행, é viagem, faz de ma da, então, cada vez que faz, cada vez que viaja, 유명한, 관광지, é 갑니다, 유명한 é de famoso, 관광지 é local de turismo, 갑니다 é de ir, então, essa aqui está errada, porque, aqui ele fala, que na terceira frase, ele fala assim, 유명한, 관광지, então, do que lugares famosos de turismo, né, que ele vai para pequenas cidades, então, aqui o número 4, está errada, então, como vimos, a número 1, é a resposta correta, que fala, 저는, 여행, 할 때, 직접, 인정합니다, que é a número 1, que está correta, espero que vocês tenham gostado, do vídeo de hoje, então, vamos curtir, aqui abaixo, e se ajudou você, vamos compartilhar esse vídeo, e ajudar mais pessoas, a conseguir melhor rendimento, na prova de Topic, obrigada, e até! e aí, e aí, E aí